Olá, hoje temos uma placa de alumínio com orifício no centro e uma esfera de aço, que está pintada, mas é uma esfera de aço. Então, essa placa tem uma temperatura de 25,7 graus Celsius. Então, nessa temperatura, a esfera passa com facilidade pelo orifício. Então, o que nós vamos fazer é colocar essa placa no congelador para que ela seja resfriada e observar se o orifício realmente vai diminuir, porque quando é resfriado, há uma contração superficial dessa placa, ou seja, e o orifício também está diminuído. Vamos levar para o congelador. Vamos colocando o congelador, vamos deixar no congelador por um tempo e depois voltamos aqui. Ok, então, depois de 30 minutos, vamos observar a temperatura aqui da placa, né? Menos 30 graus Celsius, tá? Então, agora vamos pegar a placa e verificar se realmente houve uma contração da superficie. tem uma placa aqui. Temos colocando, ó, realmente agora a esfera não passa mais, né? Não tem nada colado, ok? Dois lados. Então, as esferas ficam bonitinhas, né? Certo? Ok. Então, nós comprovamos, né? A contração linear e a contração superficial, né? Onde quando essa placa foi resfriada houve uma diminuição em dois sentidos aqui da sua do seu dimensionamento, né? E o orifício, ele tem uma área a 27 graus Celsius e agora na temperatura de menos 30 esse orifício diminuiu fazendo com que a a esfera não passasse mais por ele, tá? Certo? Então até mais!